Música Oi gatonas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a vocês mais uma transformação A pessoa que nem gosta de mudar, né gente? Então já mudei de visual de novo, gente Dessa vez eu fiz um ombre ré, tá? O clareamento foi bem nas pontas, ó Como vocês podem ver, ficou bem sutil Era exatamente esse efeito que eu queria Então gatonas, eu gravei todo o passo a passo completo De tudo que eu fiz, todos os produtos que eu usei Que deu esse resultado, que eu amei Eu espero que vocês também tenham gostado, tá? Não se esqueçam de clicar bem muito nesse joinha pra mim Assim vocês me motivam bastante E também se inscrevam no canal, ativem as notificações Só se vocês vão receber meus vídeos O batom que eu estou usando é o da marca Zanf Que é o batom líquido metalizado Na cor sensual Fiquem agora com o passo a passo E no final do vídeo eu estou mandando um beijo para algumas inscritas, tá? Vem comigo! E eu peço desculpas a vocês, gente, pela minha cara Eu estou bem bochechuda, bem inchada Mas é porque eu acordei há pouco tempo Então relevem isso, tá? E uma coisa, gente, muito importante que eu quero falar pra vocês É que antes de fazer descoloração do cabelo Vocês têm que preparar o cabelo antes Então eu já preparei meu cabelo uma semana antes Usando uma máscara reconstrutora, tá? Eu usei essa daqui, que é a Cane Easley Can Shine Que é uma máscara potente de reconstrução instantânea Então o primeiro passo é esse Antes de querer mudar o cabelo Principalmente se você for mexer com descoloração Prepara o seu cabelo antes, tá? Sabe? Faz alguma coisa que você possa preparar o seu fio Para receber essa química tão agressiva que é o descolorante A forma que eu vou fazer a californiana, gente É com o rabo de cavalo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer Então eu vou usar dois prendedores, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês os materiais Que é que vai ser preciso pra poder fazer essa californiana Então eu vou precisar de luvas Pó descolorante que eu vou usar é o da Amand Que é um pó descolorante rápido, que eu gosto bastante Descolorante da Amand, também de 30 volumes Eu sempre gosto de usar a mesma marca Porque assim dá o efeito melhor Vou usar na mistura um pouco da queratina da Charis Que é uma queratina em gel É bem importante porque vai preservar a integridade dos fios E também vou usar um pouquinho do meu óleo Da Haskell, que é um óleo de ameixa preta Tem colágeno e vitamina E Então eu sempre uso esse óleozinho aqui nas minhas colorações Mas pode ser usado qualquer outro óleozinho de tratamento, tá? Hoje eu vou usar esse aqui E o mais, você já sabe, né? Um pincelzinho e um cubuca E pra não esquecer, eu também vou usar o papel laminado Esse daí tá um pouco manchado Mas eu guardei ele só pra usar nos cabelos mesmo Porque vai potencializar o clareamento Gente, eu vou colocar apenas uma medida de pó descolorante, tá? E a água oxigenada de 30 volumes Eu vou estar colocando duas medidas, tá? É uma medida de pó pra duas de água oxigenada Eu vou dar uma misturadinha Antes de colocar o resto dos ingredientes Agora eu venho com a queratina Eu vou colocar apenas um bump, tá, gente? Um bumpzinho E o óleozinho também Eu vou colocar algumas gotinhas Eu acho que com aí cinco gotinhas é o suficiente Misturo de novo Aqui, ó, como vocês estão vendo Coloquei luvas, né? É importante Então, ó, vou aplicando assim Ó, tá vendo? Eu só vou aplicar mais nas pontas mesmo, gente Não vou subir muito, não Eu coloco meu cabelo no papel, ó Papel alumínio E vou embrulhar Tenta observar se vai esquentar Se esquentar tem que tirar, viu, gente? Não pode ficar com o produto esquentando aqui dentro É isso, gente Eu vou aguardar 20 minutos De 20 a 30 minutos Vou ficar observando Depois eu volto com o resultado pra vocês De como ficou a cor, tá? E ensinando a vocês quais são os próximos passos Voltei, gente Já se passaram 30 minutos, tá? Eu esperei por 30 minutos mesmo Redondinhos E agora eu deixei pra tirar aqui Mostrando pra vocês qual a cor que ficou Não esquentou, tá, gente? Graças a Deus que não esquentou Vamos ver aqui Olha, gente Como ficou super laranja Eu já sabia disso Porque meu cabelo antigamente era vermelho Eu passei o caixão escuro Então, logicamente, que ia ficar nessa coloração Mas tem como matizar E eu vou mostrar pra vocês como, tá? Então, olha Eu vou enxaguar, gente Eu vou lavar com esse shampoo Tem que lavar com shampoo Vou lavar todo o meu cabelo com ele E volto pra mostrar pra vocês Como eu vou matizar esse alaranjado, ok? Pra matizar os cabelos, gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar uma máscara reconstrutora, tá? Que seja na cor branca Eu vou colocar uma quantidade que dê pro meu cabelo, tá? E agora eu vou colocar essa máscara aqui Que é uma máscara tonalizante Na cor um bar, né? Que é um preto acinzentado Essa máscara aqui pode ser usada Tanto nos cabelos castanhos, pretos Como também na matização dos cabelos alaranjados, tá? Dos bolhos alaranjados Então eu vou colocar uma quantidadezinha, ó Não precisa ser muito Uma quantidadezinha, assim, pouca Pronto, gente Essa coloração que ficou aqui, ó Ficou um cinza bem escuro, tá? Quanto mais claro o cabelo tiver Mais essa cor tem que ficar clara Quanto mais escuro, tipo mais alaranjado Mais essa cor aqui tem que ficar escura E agora eu vou fazer a matização Com a misturinha que eu mostrei pra vocês E eu posso aplicar em todo o cabelo essa mistura, tá? Porque na parte que tá escura Não vai alterar nada Só vai alterar mesmo Aqui onde está precisando de matização Então, gente Depois da massagem que eu fiz Mais ou menos um minutinho Eu vou enxaguar Porque eu acho que já tá dando Já tá escurecendo Então agora eu vou enxaguar apenas com água E vou selar minhas cutículas Com o pH Balance da Caproca E ele serve justamente pra selar os fios Depois de químicas Eu vou usar ele logo depois Deixar pelo uns dois minutinhos E enxaguar novamente Voltei de novo, gente Já enxaguei o cabelo Se vocês compararem com o antes, ó Tá super neutralizado Ele vai ficar tipo mel quando secar Eu vou secar o meu cabelo com o secador Mas antes eu vou usar esse termo protetor aqui da Ainoa Amo esse produto, gente Deixo meu cabelo super lisinho Então eu vou aplicar uma quantidade no meu cabelo Com essa quantidade aqui Agora, gatonas Eu vou secar com o meu secadorzinho E volto com o resultado final da transformação Então, gatonas O vídeo foi esse Eu pretendo manter essa cor, né Esse loirozinho nas pontas Mas, com certeza, depois eu vou querer mudar Vou querer colocar algumas cores aí diferentes Vocês vão acompanhar nos próximos vídeos Então, como eu prometi Eu vou mandar beijo para Deysiane Freitas Um beijo, lindona Shakira Menezes Que tem canal no YouTube Ela também sempre tá aqui nos comentários Beijo, linda E a Lucinova Teixeira Um beijo Muito obrigada, meninas Por acompanhar o canal Um beijo pra todo mundo também Que acompanha o meu canal Infelizmente não dá pra mandar beijo pra todo mundo agora Porque senão o vídeo vai ficar enorme Mas, enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça desse like, tá? Clica nesse like Se inscreve no canal E me acompanha nas redes sociais Todos os links estão na descrição do vídeo, tá? Gente, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau